Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reibuscoins.com.br Começou! E não paramos, seguimos Flamengo e Fluxo. É o Fla-Flu do momento. Vai, Taylor Max, avançando. Pra explodir, já deita mais um. E repito, meus amigos, o completo domínio do Fluxo pra cima do Flamengo. São os quatro, cinco, seis abates. E peraí, espontou o Savitar. Será que é o último sobrevivente? O Fluxo assume o tapio. Vai caindo todo mundo. Olha isso! Vai pro chão! É o sexto abate, seis abates do Fluxo. Venas tá chegando, falou, opa, tem trocação aqui na minha frente. Vamos dar um pulo lá? Vamos. Enquanto isso, mais uma vez, faz o P e seus misteriosos. Vamos lá! Não tem a... A Cinderela? Cinderela, não? Como é que chama os quatro anões? A faz o P foi pro lobby, irmão. Ia fazer a analogia aos anões aqui, mas não teve jeito. Um abraço! Faz o P e seus misteriosos. Caiu no top 12. Só sobrou o Jaya. Vai salvando o companheiro. K9, K9. Pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. A faz o P. Perdendo todo mundo. A K9 chegou e falou, pegando o abate 0800. Só tem mais um jogador. Tem que salvar todo mundo. Uma situação tanto quanto delicada. Ai, ai, ai. A Noize se recompõe. Jaya, uma só. Já deitou mais um. Eita, papai, tripouquinho sem deitar mais outro. Eu viro fã, mas não teve jeito. Foi pro chão. Vai caindo, vai levando o Turzinho. Disso, o Porte derrubou primeiro. Tá só o Ramelo do Caramelo. Não quer deixar salvar. Faz o modo preguicinha. Tem que se rilar. Ligeiro tá lá longe. E o Tur vai pro chão agora. A Noize quase, quase sucumbe. Da tela pro fluxo. Ai, ai. Você tá me confundindo tudo. O time da Rush vai chegando. Ô, Babu. Rapaz, Mendes, você joga tão bem, cara. O que você faz? Você é um monstro. Absurdo. Vem Misterioso pra fazer o front. O time da Rush. Já perdeu o primeiro jogador. Enquanto isso, o Mini vai explodindo todo mundo do STG. Metido, derrubando o Léo. Foi pra cima do 2-9. Vai, Misterioso. Um atropelo. Não teve jeito, Babu. O último semelhante. E o fluxo amassou o Flamengo. Amassou o time da Rush agora. A N94. Jaya foi pra cima. Já esputaram o Gaúcho. Tem na negativa também. O turn tomou do Gaúcho. O Gaúcho foi pra cima. Tá no chão. Já foi salvo pelo companheiro. O Baku tá tomando muito dano. Foi pra cima, STG. Um abraço, dois amassos. Em falar em Dolly, tem um dos melhores clipes da NFA que eu não sei quem que tava falando. Que começaram a brincar vários cortezinhos do Dolly, seu amiguinho, velho. Eu não consigo toda vez que eu olho aqui no rachubico. Não tem como. Não tem como. O Dolly é o melhor nick pra mim, tá? Ó, o que não tá o melhor é o Babu! Ajudando a JF a ter essa performance. Enquanto isso, o Pepão aqui tava rolando no low o jogo, né? Quase isso. Vamos lá, peraí. Estourou, estourou! Já deu no chão, hein? Dólares foi pra cima. Alô, sacola. Mandando aquele tirambaço. Confirmando mais um abate. São seis no total. Vou avançando. Temos o Deysel tomando. Olha, nós encontra Dólares. Estourou. Deysel foi eliminado. Jaia vai avançando. Vai fazendo aquele samba maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Jaia, na telinha. Engatou a segunda. Já foi, já foi, já foi. Olha isso. Deita aí o abraço pra nós. E caiu todo mundo. Sucumbi pra Dólares e cai no top 9. Muitos abates, mas caiu cedo demais, Kurama. Top noise, né, velho? Que doideira. Top noise, né, mano? De novo. A noise vem fazendo isso. É, top noise de novo. Tá virando já parte do roteiro da história criada aí pelos meninos. Opa, de muito longe, hein? Que isso? Já caiu. Hum, se pega mais. É, ó, insuportável. É, ó, a destruição de esperança. Aquele que acaba com a tua vida no jogo e faz você desanimar. Eu, se estou jogando contra o Mendes, eu largo, eu largo o computador, eu soco o monitor, eu jogo o celular no chão, mas eu não jogo contra o Mendes. É esse tipo mesmo. Vai trabalhando com calma. O time do Fluxo vai chegando, o mitinho. A JFK9. Agora vai estourar. Agora vai estourar. Ai, que coisa linda. Vamos lá. Tem Lormax, 13 abaixando o Fluxo. Vai jogando muito bem. Vai doutrinando por enquanto. Alô, Manomax. Alô, mitinho. Foi pro chão. Misteriosação. Pula. Chama um tirambaço. Mais um. Mais outro. Vai castigando. 14 abaixando o total. O time do Fluxo vai muito bem. E a K9. Tem o Sniper tomando. Manomax. Que coisa linda. O Mendes botou o Venas. Tem a JFK9 pra chegar também. Os jogadores estão no gás. Vão ter que sair daí. Vão ter que pular. Vão ter que aplicar o Vasari. E a K9. Que tem todo mundo, rapaz. Tem até uma garota na K9. Você viu essa K9 aí? Tem o Turzinho. Você viu, velho, a K9? Tem todo mundo. E tem o jogador da JF também. A misturaba toda. Vamos lá. Agora a Dolas com o Itabates vai chegando junto da Ant. E o Dantz foi pro chão. Vai fazer falta, hein? Não, já tá de volta. Precisa se rirar agora. Cai de novo o Dantz. Sacola. Faz trade com o MRC. Aquela troca com o Troco. Vão ver. Sacola foi pro chão. Só sobrou o Rafa. O suporte da Dolas. Complicou. E agora, Rafa. E agora. Tira coelhinho da cartola. Foi pra cima. Não teve jeito. A Dolas cai no top 7. Se despede da primeira partida. E não sei não, hein? A Dolas ultimamente tá complicado. Complicado e perfeitinho. E olha bem. A B4 mandando pressão pra cima. De quem? Da XLT? É isso? É isso. Tá indo, hein? E a B4 também tá sofrendo nessa brincadeira, tá? Dentro da casa ali. Tentaram encontrar a B4. O XLT já tava saindo de tabela. Mas vamos falar de coisa boa. A Antissocial tá viva ainda. E tá com o Double Pontos hoje. Samuquinha. É verdade. É verdade. Bem lembrado, né? Hoje é B4 e... Desculpa. A Antissocial e... Hoje temos aí de Double Pontos Strong e Antissocial. Bom. O XLT vai dizendo adeus. Nessa queda temos nove... Ai, achei que ia pegar o Pepão. Vamos lá. Nove players só vivos. O Pepão é maravilhoso. Todo mundo quer pegar ele. Lá ele. Vamos lá, galera. JN3. Lá ele. Seu maravilhoso. O Expo todo dá na cara, irmão. Ô, Fluxo. Top 4. Um abraço. Vambora, vambora. Não paramos Antissocial. Tem a B4 aí com oito abates. A Ant com seis. É o 4x2x2. Não, não, meu. E bugou. Ah, é bugado aqui. Não dá pra saber a proporção de bonequinhos vivos de PEC. Todos caem. Não tem jeito. Aí fica complicado. Mas vamos lá. A gente dá um jeito. No modo raiz. No modo root. Sem ali o auxílio do Speck. Mini manda-se avitar. Se confirmar o abate, complica pro time do Flamengo. Tem B4 ali. B4 Antissocial. O Bololo tá formado. Vamos ver. JN3. É com você, meu camarada. É o 3x2 agora. B4 perdeu um jogador. Tivemos ali mais uma equipe eliminada também. Caindo no top 3. Antissocial com pontuação dobrada. São seis abates. É o momento de acreditar. É o momento de botar a esperança e dia. E curamos. Se fosse você, era buia, né, irmão? Ah, com certeza. Pros caras, seria facinho, Samuquinha. Ia ser moleza pra eles, velho. Mas acredita. Vambora, porque a Antissocial tá com dobro de contos. E tá no chão, Dolinho. Dolinho mandou na cara, hein? Engatou a segunda. Vai, B4! Já foram pra cima. Tem companhia. O Dolinho vai tomando muito dano do gajo. JN3 manda o gaúcha pro chão. Só tem mais um. Meu Deus do céu. E agora complicou. Complicou demais num 2x1. JN. Esportou mais um. Já deu aquele salve. Caduzira. Pula do lado, pula do outro. Vai tentar o predict. Não tem doutrinação. Não tem ação. JN3 tem que se rir lá. Se tomar o hit é um abraço. Já vai indo pro chão. Meu Deus, vai pro gás não. Se tomar o hit vai cair. E agora? De um lado pro outro. Não tem mágica. Não tem jeito. Com 12 abates. Foi na conta. Outra, porém, não conseguem progredir na queda. E acabam caindo extremamente cedo. Vai isso. Vambora, galera. Vambora todo mundo. Um salve. Tamo junto. Bahia. Bahia em peso. Estarei aí semana na outra. Eu acho, hein, velho. Vambora. Vinizão de Oz. Salve pra Oz aí, mano. A terra onde tudo é possível. Ave Maria. Vambora. Vambora, galera. Repite me. Repite me, please. Capa neles. Capa neles. Não tem como. Vambora, Silvinha. Muzi. Vai tomando. Eita, Fluxo. Vai confirmando o terceiro abate. Mais um. E a JF agora no perrengue complicado. Temos jogadores da K9 também chegando no Pololô. O time do Fluxo expotou. E o time do Fluxo, que já sabe, não tem nada pra perder. Vamos embora. Engatando a segunda. Alô, Mendola. Alô, Mendola. Já castigando. Confirma mais um abate na mão do mito. Mitinho. BC. O que é BC mesmo? É... Bandido canalha. Bandido canalha. Ave Maria. Não sei como não. Eu preferia quando era MDM. Melhor do mundo. Caralho. É que aí ele mandou... Ligou o modo humildade. Ele usava muito... Ele usava muito o SP... Nossa senhora, Mendola. Ele usava muito o SPR, né? De superior. Que era mitinho superior. Mito superior. Ele é mesmo, viu? Vamos lá olhar isso! Nossa! Mendes! Seu maravilhoso! Vai jogando bem demais. Vai botando aquela pressão. A K9 vai sendo dizimada. Atropelada. Engolida. E pisada pelo fluxo. Vambora, vambora. Só sobrou o Venas. Último sobrevivente. Aplicou o vazário. Acertou o abraço! Ali você está observando? Eu acho que a JF aí estava muito bem posicionada. Deu de cara agora com o Flamengo. Se ganhar essa trocação, eles vão ter um espaço absurdo no mapa, tá? Então eles podem sair muito bem. Olha a chegada da Nois também pelo flanco, Samuka. Vai rolar o bololô, como você diz. Vai rolar o bololô do jeito que eu gosto. Opa! Aricou! Se explodiu, meu caro! Sabe dar! Leva todo mundo! O time da JF é um abraço! Volta para o Lobby Top 9. E agora chaveamos. Flamengo contra a Nois. Gil Moedas lá de longe. Já acertou a primeira. Jaya já vai correndo. Tem dash para dentro da casinha. Desesperador. Gabriel, nessa vai tomando dano. Por enquanto, o time do Flamengo... Eu acho que o time da Nois não tem conhecimento de Gil Moedas. Extremamente bem posicionado para essa trocação. Sabe, tá? Enquanto isso, o 2-9 vai levando o jogador do fluxo. O misterioso cai. Está rolando também rush e fluxo. Em outra parte do mapa. Jaya! Bota na cara, Turzinho! Tem que pegarzinho! Vai sobrando só mais um! O pepão vai para o chão. A Nois eleva melhor. Atropela e leva todo mundo! Um abraço para o Flamengo! O time da Rush vai aparecer no minimapa. Nois e fluxo também. Se a Nois continuar nessa rotação, vai espotar. Já deitou primeiro. Não deixou o misterioso pousar, não. Já tem a bate na mão do Tur. Vambora! HB manda o Mendola. Só pousou e já morreu. Mano, o Max vai tomando muito dano. Ralfado, Mitinho. O time da Rush vai descer aqui. Vai ter pressão gigantesca porque é um 4x2. E a Nois, e se bobear, vai ouvir esse barulhinho. Vai ouvir o Tiroteio e vai chegar para pegar o resto aqui. Kurama desandou para o fluxo. Deu o risco ali, Mitão. Está se curando, está se rilando. O Babu já viu, hein? O Babu encontrou o vão pegando. Será que o escândalo vai ser suficiente? Vamos lá, vamos lá, Babu. E espotou. Avançou em fluxo! Top 7. Dizimados pela Rush. Não tinha o que fazer. Já voaram os três. Já vão pegando o Mid Safe. Tem ali proteção também. Agressivado na confiança. Apenas uma equipe com um jogador a menos, hein? Temos aí quatro equipes. Ah, véi! Desandou total. Legere eliminado. Já está no chão. Tem que salvar o companheiro. O Bak não tem muito o que fazer. O Turzinho lá de longe. O jogador já faz o P. Vou levando a melhor. Chegou a Rush também. Só sobrou o Tur. O voo não deu certo. O voo não encaixou. O voo desandou. E a noise quase, quase foi eliminada. Alô, Kurama. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Eles tiveram um sonho. E o sonho caiu por terra, viu? Está complicada a situação ali. Tur tá muito próximo os dois, né, velho? Vai sair no surf, hein? Meu Deus, voou pra morte. Turzinho, o abraço! Luciano, será que dá tempo? Não, não, não. O abraço foi pro chão. Tio Nani pega o Kowalski no voo. No pulo do gato. Faz o P, vai sucumbindo. Acerta mais um hit. Se cair todo mundo, olha isso. A Rush vai levando todo mundo. Um mirando pra esquerda, outro pra direita. Olha a granada. Alô, Léo. Olha a Rush dominando completamente. Leva todo mundo. Caiu por um. E a aula aqui, doutrinação. Que show da Rush. Com 15 abates. Põe na conta. Eita. Ai, papai, que delícia. Voltou meu monitor. Deu uma bugada sinistra aqui. Mas vamos lá. A produção tá me ouvindo bem? Tá de boa? A produção deve estar me ouvindo de boa. Não sei se a produção... Então pronto. Opa! O Ed faz coca. Cosplay de Atena. Manda aquele vral na cabeça do adversário. E leva a melhor. Não teve jeito. Luan, Luan, Luan. Kurama. Eu vou falar. Tava só esperando a Foz pra mandar. O bordão já tava na ponta da língua. Cosplay de Atena é fortíssimo. Não tem jeito, velho. Encontraram o Flamengo lá embaixo. Tentou a troca. Tentou derrubar, pelo menos, pra tirar algum recurso ali o Deisel. Não encaixou a bala. E aí só recuou. Só se reposicionou. Mas sabem que o Flamengo tá vindo em direção a eles. A Loz tem que decidir, hein? Se vai ou se fica. É, e meus amigos, temos aqui na tela. Vamos lá, Rafa da Massa. A Dólas é o momento. Eu acredito. Torcedor da Onda Laranja. Foi no mínimo um tanto quanto corajoso de fazer esse voo. Não deu certo. E a Dólas já vai somando os abates. Sabitar, Doutor e Dunst tentou subir aquele capa, não teve jeito. Enquanto isso, Sabitar mandou o Rafa pro chão. Foi pra cima. Só tem um pegazinho pro chão. Uns três da Dólas. Vão pra cima. Pressão é gigante. Cai agora, Sabitar. É o terceiro abate da Dólas. Enquanto isso, nós e STG no duelo verde. Tá rolando e tá rolando bem demais. Vamos lá com vocês, pra vocês, meus amigos e amigas. Dois e quatro abates. E vai jogando. Vai encaixando. Kurama, só não esquece da Kriptonita, né? De lembrar Kriptonita e ação. É, tem que tomar cuidado, amigos. Eles têm aí um ar inimigo, né? E a própria posição deles, velho. Eles lutam com eles mesmos. Mas conseguiram um abate importante aí. O turzinho veio inspirado pras quedas de hoje. Eu não tô nem aí. O respeito é fora do jogo. Dentro do jogo eu vou e falo, é o quê? Aparece na minha tela que vai tomar tiro. Vambora! Jaya foi pra cima. A Noise tá querendo abate. Vai no correria do prejuízo. Pra somar mais pontos. São quatro minutos de partida. Alô, Jaya. Alô, ligeiro. Vai somando, vai somando. Jaya volte. Ligeiro no chão. A equipe da XLT. Chegou todo mundo. Aonde está o suporte da Noise? O Jaya aplica o vazário. O Bacto tá lá longe. Complicou. O Tur vai segurando. Toma o primeiro hit. Corajoso, hein, Tur? Corajoso. O Bacto traz o ligeiro de volta. Não vai ter Squad Wipe pra cima da Noise por enquanto. Eita, Tur. Vai somando. Tem jogador vindo pela esquerda. As munições estão acabando. E vai castigando. Strafe dano, mas tomou também aquele perigo. Olha o Jaya flanqueando. Olha essa Noise se recuperando. O Jaya pegou nas costas, sobrou o Shadow. Vai mandando aquele salve. É muito dano pra cima dele. O Jaya marotamente. Esperam lá em cima. Junto com o Tur. Levam todo mundo. O Bacto traz o ligeiro. E a situação dá a volta completa pra cima da XLD. Que coisa linda. A Noise leva a melhor. A XLD sucumbe. E cai no top 11. Ô, Kurama. Por um momento, achei que a Noise ia tomar um sacode aqui. Se cair aqui, vai ter que aplicar o vazário demais. Tá todo mundo chicletinho? Tá. Flamengo também? Sim, é o Sincerão sem nenhuma equipe em participação aqui, hein? Vambora, Kurama! É agora, hein? É a hora. Tá só na espera. Ô, ligeirinho. Vai ter que ser ligeiro mesmo. Porque já deu o primeiro... Opa, se encontraram. É a trocação. É o Bololô agora entre Flamengo e Noise. Sabucão! Vamos lá, vamos lá. Estourou do jeito que você gosta. Foi pra cima. Pepão. Tá ali do lado. Enquanto isso, a Dolas vai levando a JF. Olha o Bololô. O Jaya pulou. Caiu. Um abraço. Olha o Tur flanqueando. Tomou do Gil Moedas. Não teve jeito. O Jaya tá indo nas costas. O Jaya tá indo pelas costas. Ligeiro derrubou o primeiro. O Bak derrubou mais um. O Jaya chegou. Mandou o Gil pro chão. Pepão. Vai mandando um por um. E o Jaya lá de longe. Não funciona muito bem. Agora tá isolado, sozinho. Numa solidão. O que que ele vai aprontar? Vai pegar e voou! Vai tomando! E foi pra trás. E foi pra trás. Olha o PHZ foi pra trás. Tem... Olha isso, o Cromo. Ai, não viu! Meu Deus! Que cena bizarra! Olha isso! Um abraço! A nois e cai num top 10. Rush. Tô tentando olhar o minimapa. Não aparece ninguém. Agora dá pra ver a pontinha de um jogador. No mapa não dava pra olhar. Não dava pra saber qual equipe tava com eles. Mas ok. Já temos conhecimento. Faz o P. Tá no bolo logo. Não é? Faz o P. Rush a dólar. Não é com ninguém. Agora que eu me toquei. Vamos lá, galera! S9. Misteriosos da Faz o P. Quem será? Quem serão os Misteriosos da Faz o P? Há seis meses jogando Misterioso. Há seis meses enrolando o cenário todo. Há seis meses escovendo... Eles falaram, Samuquinha. O quê? Que no aniversário de 15 anos, na festa de debutante, eles vão revelar os Misteriosos. Uma salva de salvas, Mochete! Vai, tá faltando pouco. Faltando pouco pra ir pro aniversário de debutante. Uma salva de salvas. Eles vão mandar, pô. Tá faltando pouco. Hush top 9. Hush desabios, hein? Uma salva de salvas. Antecipa a jogada, Samuquão. É, e vamos lá. Obrigado, Luan. Foi rapidinho. Só abri a porta lá. E um abraço. AJF, fluxo impossível. Estouro, impossível confronto. Vamos ver quem leva melhor por enquanto. Daquele jeito temos. Temos sim. Alô, Misterioso do Fluxo. Quem é você? Taylor Maxx em partida. Mendola, Mendola. Mitinho, mitinho. Todo mundo avançando. Todo mundo esperando o momento certo pra agir. E aquilo lá, daquele jeito que você gosta. O Doutre. Bom posicionamento. Vai estourar todo mundo. E olha o mito explodido. O músico confirmando a bate. Vai pro chão. Não teve jeito. A sequência não consegue confirmar. Mano, o Maxx tá ali escondidinho. Tem o Mendola no modo preguiça. Não tem muito o que fazer. O cerco feito. A AJF agora cai no top 8. Segunda partida que a AJF cai cedo. Complica demais. E olha a Dolas com 10 abates. Muita atenção na antissocial, meus amigos. Tem pontuação dobrada. Conseguindo doutrinar. Já sabe. VB4 agora cai no top 7. Vamos embora. Mano, o Maxx traz todo mundo de volta. A missão do fluxo agora é pousar. Fica muito complicado. E tem sacola. Sacolinha. Ih, peraí. Olha o JT de trem. Não vai deixar ninguém voar. Meu Deus. Será que tem o lançador? Será que consegue? Sacolinha. Os jogadores vão tomando muito dano. A Dolas, Mano, o Maxx. Olha onde o Mano, o Maxx ficou. Ele ficou. Vai caindo todo mundo. E o Mendes segue na preguicinha. O Mendes segue deitadinho. O Mitinho cai de novo. O Mano, o Maxx foi eliminado. Só tem o Mendes. A antissocial. Agora sim, vemos uma equipe com bom posicionamento. Bom endgame e pontuação dobrada. Enfim, né, Kurama? Óbvio que até agora aí, né, velho? A torcida tá comprando resultado. Essa multa. É, e vamos lá de Flamengo. Olha a festa. A festa tá acontecendo na casa ali. Flamengo top 6. Um abraço pra eles. Faz o P. Estourou contra a K9. Tem jogador no chão. O Luciel vai avançando. Vai confirmando mais uma parte. São 5 no total. 6 agora. E tudo de boa. Olha a Dolas chegando. Time da antissocial isolados. Eu tô sentindo uma energia positiva pra antissocial aqui, hein? Eu não sei não. Vem sacolinha. Pra tentar explodir a galera da faz o P. É o duelo do ex-time. Vambora. Leva melhor. Vai derrubando a K9. Agora foi pro lobby. Top 5. Vai pra cima. Antissocial tá chegando. E a faz o P. Cai. Top 4. A Dolas com 3 jogadores e o Mendes. E o Mendes curamos. O Mendes do fluxo tá mais do que vivo ali no modo preguicinha. Vai pegar top 2, cara. Esse Mendes tem algum negocinho, pô. O cara tá dando. Ele joga demais. Opa, se encontraram por aí. Sabuca teve que abrir escudos, proteção e chamar a mãe. Porque senão é o puxão. Vamos lá, vai levando por um. Vira um 4x1. Só sobrou o Mendes. Isolado. Com 17 a base. Então 34. Põe na conta. Já tava na verdade. Desculpa aí, galera. Eu sabia que era de você tava rindo, mano. Até montei aqui que eu quebrei na hora, mano. Na tabelinha pra vocês a antissocial que tava lá atrás, hein, Luanzão? A antissocial que estava em décimo, subiu pra oitavo. Olha como pega legal. E assim... Bora, Kurama! Vai, Luan! Parecia que estava tudo desmoronando pra XLD. Quando, de repente, a K9 faz um absurdo. Mas o Jaya tá aqui pra dar aquela aprontada, tá? Pra quem sabe garantir essa eliminação. O Sniper vem na aproximação aqui pra poder garantir o abate pra cima do Jaya. Ele vai colocando mais um no bolso. O Jaya, você é um absurdo! Já soma dois abates. E o que a K9 fez com a XLD, Samucão? A Noize tá devolvendo. É, meu garoto. Agora que eu cheguei, eu falei... Oxi! Ninguém foi eliminado. De boa tudo na paz. O início meio quente. Vimos aqui com o Luciel da Mira Invejada. Espotou o Rikon. Faz o P. A JF. Kurama vai estourar, irmão. Ah, com certeza. A JF aí presente. Lá dos céus. Vem ele. Que isso! Encontrou o Pombo Curiano e foi pego, hein? Pombo. Vai pra cima, então. F9 segue no chão. Tem que ser salvo pelo companheiro. Segue no chão ainda. Três abates na mão do Lucy. Pra variar sempre. Levando muitos adversários. A JF. Apagadinha, hein? E agora é rush contra a galera do Fluxo. O Leozinho levou dois sozinho. Ou será que não? Dois da conta. O Fluxo sucumbe. Vamos embora. Não paramos, Luciel. Lá faz o P. K9, top 12. Ele tá vedou. Opa! Vambora, vambora. A trocação do Raleio, o Leozinho vai pro chão. F9. Dez abaixo da mão do Lá faz o P. Rush contra a faz o P. Vamos lá. A Luciel vai fazer falta, hein? Enquanto isso, o Kowalski vai avançando. Os jogadores vão trabalhando com calma. 2-9, 2-9, 2-9. Tá ali, 2-9, Z. S9 já traz o Luciel. Agora é o momento. Aquele foguinho doutrinador pra atrapalhar. E vambora, vambora. F9 na tela. Enquanto isso, Bach consegue deitar mais um, hein? Pode ser mais um abaixo da noise. Por enquanto não apareceu. O 2-9 acertou a primeira, acertou a segunda. HB 360 foi pra cima. Babu fazendo front. Toma um daninho. Vai tomando HB também. Luciel tá no chão de novo. Cai a F9. Olha a Rush levando a melhor. Kowalski, um recado pra você. Corre! Miserável, que situação delicada. Ah, faz o P. Sucumbe a doutrinação. E a Rush leva a melhor por aqui, Kurama. O primeiro já foi por seu. Ficando o Pelézinho, antissocial, mas... Antissocial. Fluxo e noise. Pera aí, é o 4x4. Boa granada do Mito! O JV derrubou. O JV tá em campo. Eita, papai. Misterioso voltou pro... Não teve jeito. Gabriel Lessa manda o mitinho. É, Mendes mandando ligeiro. Por enquanto a equipe do Fluxo na vantagem. Cai, Manomax. Cai, JV! Só sobrou o Mendes. A máquina de abate acertou a primeira bala. Vai tomando muito dano. O Flamengo chegou. Pra botar ordem na casa. Alô, Meidola. Vai aplicando o Vazari. Não, não, não. Cai o Fluxo Top 10. E a noise vai caindo por um. Se cair, é um abraço! Ah, não! Eu não vou falar nada. Aqui, velho. Eu não vou falar. Um minutinho de silêncio, velho. Que isso, não. Eu tô falando que... Nós em Top 9! Não é possível! Cai, JV! Top 8! Uma salva de salvas pra nós. E que se mantém sempre presente. Aí honrando o nickname pra sua torcida. Opa! Timeout por ali. A Rush também vai dando adeus. Tá no Top 7. Cai em Top 7, então. A Rush, esses LD. O Top 5 ainda é aberto. Todo mundo 100%. Todo mundo revivido. Rapaz, o meme não para nunca. É impressionante. É impressionante. Agora vale destacar com... Inclusive, eu pedi... O Luanzinho tá aí. Pedi a tua opinião, Luanzinho, rapidamente. Sobre o Flamengo aproveitando todas as situações, né, cara? É, velho. Tão chamando até o oeste da cidade de Parite pra ver se salva. O negócio tá complicado. Não tá fácil entrar na muralha, hein, do Flamengo. Opa! Tá no chão. B4! Foi que foi! Um abraço pra eles. O Flamengo vai somando. Ah, bate atrás de abate. Não teve jeito. Caduzeira, Pepão. Todo mundo. Agora Pepão e Pegasinho no chão. Gil vai tomando muito dano. Foi pra cima e cai também. Trend do Savitar. Um abraço, Flamengo. Top 4 faz o P. Rapaz, é 1x1x1. Olha isso. Olha isso. Foi pra cima e o jogador já faz o P. Recua. Se você não vai, eu não vou. Fica aí que eu fico. O Doc mandou o MC pro chão. Eita, virou o x1. Não teve jeito. Doc, MP40. Já foi pra cima. Ei, saudade. O Kowalski de Balbal vai tomando muito dano. Cerco feito. Faz o samba. Acertou. Vai castigando demais. Mais um pouco e tomou. Com 4 de HP. Meu Deus do céu. Vai cair, vai voltar. Vai cair, vai voltar. Voltou, voltou. Não, não, não. Com 8 abates. Põe na conta. Com apenas um guia e graças aos pontos dobrados. Vai assumindo ali. Na verdade, eles já tinham assumido a segunda colocação. Mas mantém uma distância curta. Não tem jeito. Olha essa rota do avião. Trollou todo mundo, Kurama. É, meus amigos. Eu gostaria que a galera tivesse caído já na zona azul ali. Pra já vir, mano. Quebradeira pra tudo que é lado. Mas não vai rolar. A JF tá dando de cara com o Apeen. Forte Blanche tá nas mãos deles. É, faz o pé, faz o pé. Tem aqui o primeiro abate da partida. Babu! Manda de longe. Descara, aí sim, hein? Luciano da Miri VG da Kowalski S9. E olha aí. Arrancha subindo o top 1 de abates. Flamengo e Dólas. Nessa quebra de caos já tradicional aqui em Brasília. O time do Flamengo vai levando a melhor. Vai doutrinando. Vai dando show pra cima. Só sobrou o Rafa. Agora complicou. A missão da Dólas. Meu Deus do céu. Foram pra cima. Expontado. Será que o Rafa tá sozinho? Será que salvou alguém? Ele tá isolado. Não tem ninguém. Pode ter trollado todo mundo. Fez a marotagem da janelinha. Oé! Oé! Vai driblando geral. Muita calma nessa hora. Que aula, hein? Que aula de drible. Os caras estão pra mim. Tá lá atrás dele. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa, galera? Marcou! Não é possível. Eu já gritava ali, velho. Quem sabe não vem no polo. É pique esconde. Tá, valeu! Contra a JF. Sniper em Buguzi. Cada um trazendo o seu companheiro. VN9 manda o Tur pro chão. Vai avançando. Jaya bote lá de longe. O Jur tá... O Jur. Jaya com o Tur. Jur. O Tur já foi pro chão. Não teve jeito. Bach traz ele de volta. Traz tranquilo. Agora dá aquela esperada. Faz aquela pressão pra cima da JF. Murilo vai levando o Mendes. E o time do Fluxo passando um perrengue por aqui, hein, galera? O time do Fluxo passando um perrengue por aqui. Vem Pokébola. Vem Granada. Vem! Vai! Não tem jeito. São cinco abates. Turzinho. Já é dois abates pra cada um. E com quase cinco minutos ainda temos um top 12 aberto. J.B. Vambora. Mandando mais um abate. Vai confirmando pra cima da STG. E olha quem tá chegando. O Tur vai pegar todo mundo de costas. Já deitou. Derrubou o primeiro. A JF vai sucumbindo. Avançou. O Tur deitou mais um. Abraço pra Dolores Top 12. Ai, ai, ai. O Fênix tá isolado. A JF é dizimada. Rapaz. O Tur tinha morrido primeiro. Foi revivido. Caiu atrás de todo mundo. Falou. Vem tranquilo. Mano, manda o bandeirão. Aqui é só completar, hein? É só completar. É só completar. ManoMax vai confirmando mais um abate. Lá de longe. Sniper não teve jeito. Vai confirmando. Mais um. Murilão pousou. Morreu. Morreu. Pousou. É o primeiro abate do ManoMax. O time da Canove tá aí no cerco. E agora completando. Nossa senhora. Tem um jogador lá do outro lado. Lá na Guaritinha do outro lado do Rio. A Canove completamente isolada. ManoMax vai dando a calma. Acertou a primeira. Tem negativa. Falou. Vem comigo que tem mais um aqui. Mitinho. Indo pra cima. ManoMax. Tem mais um. É o terceiro. O quarto. É o quinto. Abate do time do Fluxo. Só duas equipes já estão no lobby esperando a próxima queda. Temos a JF e a Loz. Estourou. Que foi complicada a situação da Loz por muito pouco. Olha ali o Fluxo. Já encontrou com o pepão. E vai caindo o pegazinho. Vamos lá. Pegazinho do chão. Vai, ainda não. Ainda não, hein? Tá tentando aquela ebugations. O Gil manda o JV. Peraí, peraí. Pepão vai tomando. Vai trazendo aquilo lá. JV eliminado pro Gil. Mitinho. Jogadores do Fluxo agora vão recuando. A vantagem numérica é do Flamengo. Agora o Mendes. Tem que trabalhar com calma. Pepão manda o mito. Olha o Pepão. Vai impactando demais. Explosão. Tchacabum. O Mendes manda o Pepão pro chão. Pegazinho. Vai pra cima. Mendes foi pro tudo ou nada. Foi pro all-in. Pepão lá atrás. Eita, Mendes. É espetacular. Olha isso. Vai somando. Acertou mais uma. Olha o que o Mendes tá aprontando. Vai deitando mais um. Manomax no front. Gil Moedas leva o Manomax. Só sobrou Mendes. Agora a situação tá precária. Situação complicada. Negativa. E olha a rush. A rush chegando também. Kurama vai pegar fogo por aqui. Que isso, Mendes Gold, meus amigos. Que aulas que ele deu. E vai embora, hein. Vamos ver se a Noize consegue aí se sair tranquilo desse top 9. Vai rolando a troca por aqui já. Já se encontrou junto contra a Ante Social. Tá vendo de longe. Tá no chão, Jaya. Consegue. Jaya no chão. Vamos lá, garoto. Invertiu a segunda. Contra a Ante da pontuação dobrada. 9. A Batsy vai somando o Pelazinho dentro, Jaya. Trade feita. Quem pula, quem leva melhor. 3x3 agora. O Tur tá lá de longe. Tá lá embaixo. O Tigeiro faz um recuo. Antes o céu se recompõe. Tem os quatro de volta no jogo. Manomax cai pro KUET. Mal voltou pra partida. Já eliminado o jogador do fluxo. Vamos lá, Turzinho. Chega recuado. Tem um bom posicionamento. O pessoal da Noise vai esperando o suporte agir. Vai rotacionando também. Mais a trocação. O Tur com o Gas chegando. Vai ter que sair daqui. A pressão é gigante. Vamos ver como ele vai se comportar. Vai fazendo o flanco. Gaúcho manda a Sunny pro chão. Gabriel Lessa. Gabriel Lessa. Louligeiro. O Tur agora foi pro chão. O suporte da Noise cai. Complica tudo aqui. Ante Social vindo pra cima. Não sei, não sei, não sei. Gabriel K9. Agora cai no top 10. E a situação abre o quê? Pelerzima do Bach. Eu não acredito. Ligeiro, ligeiro. Sozinho. Isolado. Se cair. O meme tá ativo de novo. Não é possível, Kurama. É a top 2. Top Noise, meus amigos, os gigantes se mantêm e ninguém vai tirar o título deles não, viu, Sabucão? Não adianta. Top Noise tá em nono nessa queda. Ninguém vai tirar isso deles. É deles e pronto e acabou, pô. É, fala. Ninguém mexe com o que é meu. O top 9 é meu. Top 8 pra B4. Eu acho que eles só tão levando muita sério, né? Não, e é curioso que é o terceiro top 9 deles hoje, cara. A STG agora cai no top 7. E cai a Noise no top 9 e desanda em menos de um minuto. Cai o top 8, o top 7, o top 6. Cai mais. E um campeonato que tem pontos cruzados, tem pontuação triplicada. Mas é triplicada pra todo mundo. É vantagem pra quem, pra buscar um time que tá zerando. Quando zera o time, aí você vai lá e busca a pontuação. De resto, tem que buscar, tem que buscar conforto, o máximo conforto, nessa primeira... Nessa etapa onde a pontuação é dobrada. Agora a Ante. A Ante tá fazendo jus à pontuação dobrada. Brilha contra nós. E vai somando mais abate contra o fluxo. Em C. Sobe o gelinho. Essa trocação vai virar um bololô total. Vão ser equipe... Vão ser... Sendo equipes no topo desse hangar gigantesco. E equipes embaixo trocando também. O Ed manda o HB360. A rush eliminada, dizimada pela XLD. E agora chaveamos Savitar. Granadinha pra cima. Manda a JTD3 pro chão. Não sei se vai ter como confirmar. Bate. Vai mandando pokébola. Savitar! Manda mais um. O cara é maravilhoso. Esquentou. Jogou mais uma. 3, 2, 1. E não tem eliminação. M.A.C. Agora deita o Ed. A gente vai confirmando mais um abate pra equipe da Antissocial. Por enquanto brilhando. Por enquanto jogando muito bem. Esse Endgame promete. Promete demais. Alô, M.A.C. Tem tomara ou tá. Vai tomando muito dano. Quase cai. Faz a preguicinha. E eu tô sentindo que vai até fechar safe aqui, viu, Kurama. Vai pro Endgame. Endgame tudo mesmo. Já spamma no chat aí sua torcida urgente pra mandar energia pros times. Você acredita? XLD, Antissocial ou Flamengo? Vai que são os últimos minutos. Salvo Cão. Que isso? A Antissocial tá sobrevivendo de uma maneira já... Eles já deitaram umas sete vezes. Achei até que eles estavam com sono, velho. E aí já levamos aquela curada. Tá complicada a situação deles ali. Mesmo estando no High Ground. Vamos lá que tem Gil. Gil Moedas. Sabitar, Pepão. PHZ em todo mundo. O Bololô. Mais doutrinador desse mundo, dessa terra. Alô, Gil. Alô, Gil. Vambora, vambora. Galera, Fla. Na telinha pra vocês. Vem Granada do Sabitar. Nada ainda. Ninguém cai. Temos um Flamengo completinho. A gente social também. Celeria com apenas dois jogadores. Vambora. Vai tomando. A gente social vai cair. Vai cair. Duas equipes atirando neles. Vai pra um lado tem o gás. Vai pro outro tem time. O Macrinho, rotações. Tá tentando aquele bug do milênio. Lembra do bug do milênio? Não vai lembrar. Não vai lembrar do bug do milênio. Será que vai conseguir? Não, acho que não vai. Mas não vai dar. Não vai dar, velho. Ó, e já não tem mais nem safe direito, hein? O próprio game tá falando. Vocês se decidam. É agora. Vai fechar. Esse é o momento. Vai fechar. É agora. Momento crucial. Acabou a festa. Vamos ver quem leva melhor. Acabou tudo aqui. O problema é ter telhado. Olha o Pelézinho mandando Gil. Vai castigando todo mundo. XLD se protegendo. Sabitar. Pressão total pra cima do Flamengo. Olha o social com o high ground. Só espotando. Só olhando. E também proteção. O Pelé pulou nas costas do Doc. Vai cair. Um abraço, XLD. Olha o social. Modo suicida. O que que é isso? Vai caindo por um... Meu Deus do céu. Põe na conta. Autorizado. A nossa última partida do dia de hoje. É purgatório. E a voz que traz a emoção. Luanzinho nem lembra de incomodar os vizinhos. Luan compunhou de perto. Meu drama do ano passado em Mojimirim. A minha vizinha maluca me xingando. O Cão teve que trocar a janela. Rapaz, vamos lá. PHZ. Flamengo e Dólares de novo. Vai estourando o Flamengo. Assume o top 1 com o abate. Beleza. Eu te perdoo, Speck. Tudo bem. Tá tudo lindo. Pepão, Pepão. A Dólares vai se isolando. Cada um cai de um lado. Mini. Deita o Sniper agora. Uma trocação de K9 e B4. E agora, expectativas aí. Esse pós-início, porque a galera já vai luteando. 3x3, hein? Teve trade Flamengo e Dólares. Vamos ver se tem Reviver. Tem os jogadores ali com calma. E Luan tá virando... Desculpa. Kurama. Virou novela a partir do momento onde ninguém guiva. Ninguém sai de Brasília abaixo. É, velho. Isso aí tá difícil. A gente tava até comentando sobre a K9 também. Eles tão sempre priorizando pras áreas de contato mais rápido, né? Seja nas áreas de zona azul ou então próximo do centro do mapa, onde sabe que vai cair outras equipes pra vir direto na troca. Pode ser uma estratégia muito ousada. A K9 precisa brigar. Mas que é isso, ó. Falhamos. Aí não dá, pô. Não dá tempo nem de falar, Samu. Pepão. O time do Flamengo já se recompõe. Tá todo mundo. Chegou. Faz o Peter Skowalski de volta. Opa. Denzel manda o Pepão pro chão. Trade no Gil pra cima dele. Um pra cada lado. Quem leva melhor, meus amigos. Alô, PHZ. O Rafa tá ali do lado também. Pepão segue no chão. O time do Flamengo não o traz de volta. Flamengo, o Dólares vai se recompondo. Denzel leva mais um. Voltamos pra um 3x3. Estaca zero. Zero não. Estaca dois, vai. Ficou pronto. Pega assim. Pulou, exportou. Tem um adversário ali. Não consegue acertar. Vai pro corre, corre. Denzel toma do Savitar. Foi pra cima a pressão. O Rafa tomando muito dano. Vai adiantando tudo o time do Flamengo. Alô, Rafa. Olha o Gil onde tá. Vai causando discórdia. A discórdia cai de novo. Eita, papai. Só sobrou sacola. Se cair o sacola. Se cair sacolinha. Vai pra cima. Tem gente do lado dele. Certo feito. Vai cair. Um abraço. Dólares. Top 11, Kurama. É, hoje o dólar tá em queda. Então aproveita pra suas comprinhas na Sheba, vai. Vambora. Tá levando. Alô, Murilão. Engatou a segunda. Vamos ver quem leva a melhor. Salva o companheiro. Não, não, não. Olha isso. Só sobrou 29. O último sobrevivente. Meu Deus. Um x1. E os dois correndo um pra cada lado. É isso, Kurama. Saiu caro. E saiu caro pra ambas equipes aqui. E agora entra aquela dica magistral de Sabuca Gameplay. Corre, meus amigos. Tem um bom pra cada lado. Mas nessa correria, nesse mololô, a Noize vem na trocação também, Sabucão. E consegue ganhar espaço que precisava. Vão lutear com tranquilidade. Vão ter aí a sua magistrazias, né, velho? Nem sei se essa palavra existe, mas vão tá brilhando. Nesse momento, tá chegando perto. Tá chegando perto da posição que a Noize diz adeus. Top 10 ainda é aberto. Respira. E a galera tava ressaltando aqui que o top 9 da Noize na partida anterior foi com 9 abates também. Então o 9 ali tá noibuda, a galera tá falando. Meu Deus do céu. Mas agora tá encaixando, são 6 abates. O Rikon, o JTF vai caindo um por um. O Rikon já traz o Muzo de volta. Pelezinho também é trazido pelo Macrinho. E agora 3, 2, 1, saberemos da próxima safe. Eu acho que vai ser Brasília ali, não tem jeito, né? Brasília acima. Ai, foi. De que feito? Ih, caiu bem o Jaya, hein? Caiu já na mirinha calibrada, naquela sense. Vai ruxar agora. É, e tem Rikon, ele tem conhecimento. Jardim, eles vão avançando. Vambora, vambora. Jaya vai tomando. O Rikon tentou explodir, não teve jeito. 8 abates. O Pelezinho não brincou em serviço. Subiu de muito longe com o Rikon. Tava sofrendo. Triste, Samutão. O que que ele foi lá? Ajudou o amigo, pô. Tava ali, dentro do gás, sofrendo bastante dano. Ele avistou de muito longe. Conseguiu calibrar ali e fazer o abate. Eliminação importante pra tua equipe. O Fênix tá sozinho, hein, pra salvar o nome da JF. Achei que não conseguiu derrubar aqui. Me... Ai. Top 10, top 10, top 10 pra JF. Agora já trazem Macrinho. Agora é o momento. Veio pra honrar seu nome e seu título ou pra fazer uma nova história. Equipe da Noz, eu confira você em NFA do Bairro. NFA do Bairro, eu sou. E com muita honra, né? Tá falando que é novelinha. Muita honra. Passa até aqui a introdução, velho. Vem comigo, Samuquinha. Vem comigo. Vamos. Opa, na granadeira mesmo. Não tá nem de brincadeira. Explodiu o rush. Tem pepão. Mais um abate na conta do Flamengo. XLD vai voando e teremos endgame horroroso. Endgame em Brasília. Muita proteção, muita casinha, muito tudo. Seguimos ainda B4. Lá nós, enquanto a B4 vai estourando. Já derrubou o primeiro. Caduzeira, deita o baque. Lá de longe. Caduzeira, caduzeira. Vai castigando e tomando também. Enquanto isso, o Pelézinho traz MRC e Macrinho. Antissocial, antissocial. Traz de novo. Olha o Tour lá de longe. Castigando, doutrinando. Alô, Caduzeira. Alô, Tour. Vamos ver quem leva melhor. 11, abate-se na mão da Noize. O que você espera? O que todo mundo espera? Vamos embora com a B4 do ladinho. XLD. Safe, fechando em 25 segundos. Meus amigos, o bicho vai pegar. Já é no chão. Jogadores, a Noize já traz dinheiro de volta. XLD está ali do lado. Confirma mais um abate. São 12 abates. Mais um top 9. Está aí aberto ainda. Vamos embora, Kurama. Baking conseguiu salvar por pouco. Porque a Noize estava indo 1 a 1. Foi derrubado. Mas o Baking salvou ainda a esperança de quebrar aí o seu counter, a sua Kriptonita. Será que é nessa queda que teremos a Noize quebrando o seu grande vilão? A Kriptonita da posição. O top 9 indesejável. E não vai ser agora, não. A Rush Kai top 9. Top 9. Calma, essa boca respira. Rapaz, impregnou na cabeça. Não tem jeito. Mitinho, mitinho. Vamos lá. Vamos conhecer esse top 9 aí. São 3 abates na mão do fluxo. O terror tem. Está no chão. Mano, Max, Mendes e Mito. Todo mundo se recompondo. O Flamengo vai chegando também. A Noize chega no voo para cumprir ali a meta de pegar um bom resultado. Também garantir alguma pontuação. Vem fazendo bastante abate. Vem por enquanto bem demais. Mas daqui a pouco o bicho vai pegar. XLD para pousar. Cerco feito. O Tour esportou. Vou encontrar a galera da STG. Danilão mandou o primeiro para o chão. Mentinho, deixa mais um. XLD vai sucumbindo. Um por um. Não tem jeito. Olha o Gaúcho. Ele, o Danilo. O XLD sucumbe. Só sobrou um jogador, se eu não me engano. Só sobrou um da XLD. O cerco feito. Enquanto isso faz o P. Olha para onde foi. A safe deu bom. B4, top 8. Eliminados para o Jaya. Mais um abate. Flamengo 10 no total. Só esperar. Tem fluxo. Faz o P. Tem todo mundo. E a Noize não quer guerra com ninguém. Agora é ter calma. O mapa está aí. A safe está aí. E o bicho vai pegar demais por aqui, Kurama. Rã social, top 7. Foi eliminada. Só temos aí uma das equipes de pontos dobrados. A Strong. E aí ainda está viva, tá? Já estamos no endgame. A safe está minúscula. Onde eles vão brigar. Não vai ter mais. O top 9 desencantado. A Noize conseguiu voar. Conseguiu se repulsionar. Só que o Flamengo tem muito recurso, sabe? Então, eles ficaram muito bem safe. Ficaram tranquilos. As equipes, os squads estão tentando curar ponto. Com certeza nessa última queda. Tá no chão. Danilo. Foi embora. A XLD diz adeus, cabuca. Tem sexta posição nessa queda. E temos o top 5 também na mão de Storm. Mitinho! Explode todo mundo da Faz o P. Um abraço eliminados. Temos aí Pepão deitando o Mitinho. Mano Max vai voando. A equipe da Noize, enfim, pegando no mínimo o top 3. Mano Max está no pulo do gato. Savitar, Flamengo completos. Acabaram de fazer o buia. Vem Flamengo. Bem demais. Alô, Savitar. Pula daqui, pula dali. Faz spot o adversário. A pressão é gigantesca. O mapa está ali. Olha o Turo. Olha isso! Vai fazendo o cerco. Turzinho usando e abusando no posicionamento. Vai castigando por um. Ligeiro dentro do mito. Exportaram o Gil Moedas. O time da Noize vem. Pra pontuar bastante. O Turzinho vai sendo cercado. Exportou o Pepão. Tem Jaya no chão. Ligeiro faz a trade. O Jaya vai lá pra salvar o companheiro. Tá todo mundo do lado dele. O Gil derrubou o Ligeirinho. Complicou. Olha o Flamengo. Olha o Flamengo. Levando a melhor. Cai todo mundo. Só sobrou o Tur.